Conta as bênçãos Continuar aqui falando que esse Paulista O senhor é um norte-americano que virou paulista E ainda é palmeirense Eu sou palmeirense A Bíblia diz que o justo florescerá Como palmeiras O que você quer rapaz? Cada um tem o seu Eu não posso falar o meu não Olha, então Eu queria agora que a gente falasse um pouco Do seu ministério, um pouco Dos seus livros Muitos livros do pastor Jaime Kemp São livros que fazem parte da minha História Como o livro Nós temos filhos Como namoro, noivado Casamento e sexo Como turbulentos anos da adolescência E essa coleção Do namoro Aquele adolescência crise Então são muitos livros Para a gente poder Ser edificado, são mais de 50 títulos Né pastor? O senhor escreve Eu estou escrevendo um livro agora Sobre perdão E ainda tem mais um Que talvez seja Meu último livro Sobre finanças Sobre grana Porque o povo tem Muita dificuldade com grana Exatamente O brasileiro precisa aprender Muito disso aí E tem um livro aqui Que o senhor conta Um episódio incrível Que é esse aqui Onde está Deus No meu sofrimento Que história é essa Foi o seguinte Mas 12 anos atrás Eu fui sequestrado Por um Quatro terroristas Terroístas Em São Paulo Em São Paulo Em São Paulo Com revólver na minha cabeça Assim né E me levaram para fora Lugar que eu nem sabia Onde eu estava E Olha Eles tiraram todo o grana Que eu tinha Que o missionário Não tinha muito grana E eles não acreditavam Que eu não tinha dinheiro Escondido em algum lugar Ah você é americano Sou missionário O missionário Não tem muito grana E só pela graça de Deus Eu consegui escapar Daquela situação E logo depois Eu senti que Deus queria Que eu falasse Um pouquinho sobre sofrimento Então esse livro aqui Onde está Deus No meu sofrimento Porque as vezes A pessoa passa por dificuldades Que na verdade Mais tarde Se torna bênção Porque esse livro É um best-seller no Brasil E então Eu dei meu testemunho Falava Falei sobre A questão de sofrimento E os propósitos de Deus E tudo mais Então esse se tornou Uma tremenda bênção Mas Eu louvo a Deus Que eu consegui escapar Porque eu acho Que aqueles homens Querem me matar É mas Deus é Deus é bom Ele deixou o Senhor Com a gente Mas ele seria bom Se mesmo que se me matasse Deus seria bom De qualquer jeito Graças a Deus Esse Você sempre aprendendo Com os mais experientes Mas pastor Qual é o livro Que o Senhor mais gosta Da sua coleção De livros Olha O livro que eu vendi mais Você está no 24ª edição Sério Eu amo você Então eu falo Para a juventude Compre esse livro Dá para o seu namorado Para o seu namorado É a mensagem Fala sobre Namoro Noivado Casamento E sexo E sexo Eu li Muito bom Claro E casou com uma linda gatinha Sim Casei com uma linda gatinha Esse é um Outro aqui Por exemplo Esse também está no 18 Mais ou menos Edição A sua família Pode ser melhor Esse livro Sobre conceitos Bíblicos Relacionamento Conjugal E familiar Então esses são Dois livros Que vendemos muito Pois é E o Senhor Com toda essa Vasta experiência sua Como o Senhor está avaliando A família brasileira Hoje Como ela está Olha A família É a ideia de Deus Então tem que dar certo Mas O diabo tem investido Tremendamente Na obra da família Ele tem Porque ele vem Para roubar Para destruir Para matar E ele tem matado Muitas famílias Ele tem acabado Com muitas famílias Então eu diria que Tem muitas famílias Saudáveis Igrejas que estão Ensinando a palavra Os princípios Sobre família São saudáveis Mas tem muito trabalho Rapaz Muito trabalho Porque Satanás vem Olha aqui no Brasil Estamos chegando Em 40% De casamentos Desfeitos Isso quer dizer Que pelo menos 40% Não sabia viver Debaixo do mesmo teto Então hoje em dia Jaime E muitos pastores Porque nós conseguimos Vender o peixe Que é Não faça casamento Na sua igreja Sem ter feito Pelo menos 3 meses Agora o pastor Não pode fazer isso Ele está muito ocupado Então tem que treinar Um grupo de casais Que são os oficiais Para treinar Esse casal Para que possam Realmente saber Viver debaixo do mesmo teto E o senhor tem um curso Temos um curso Sim Baseado no livro Não sei se tem aqui Esse livro O livro é Antes de dizer sim Está aqui em algum lugar Você não tem problema Antes de dizer sim Então nós falamos Tudo quanto é Assunto Papel do marido Papel da esposa Comunicação Como resolver conflitos Vida sexual Filhos Finanças Então quem quiser Também convidar o senhor Para esse seminário Como é que eu convido o senhor Olha Liga para São Paulo 011 Você sabe que é o código 51817622 Fala com o Jaime Camp Ou com a minha secretária Que faz toda a armação De cursos E vai para a sua igreja E esse problema Que o senhor tem visto A família brasileira Esses 40% O senhor já fez Algum tipo de pesquisa Se isso está influenciando Muito dentro da igreja Porque a igreja Sempre foi esse guardião Do casamento Mas nós temos visto Um certo avolumamento De divórcios Separações dentro da igreja A igreja será forte Na medida que suas famílias Foram fortes Então a igreja Por exemplo A igreja aqui A igreja Batista Aqui em Belo Horizonte Está investindo muito Por quê? Porque entende que Esta igreja será forte E é forte Por causa das famílias Que estão aqui fazendo parte Então é importante isso Agora A gente vê muitas igrejas fracas Porque suas famílias estão fracas Não há ensino bíblico Sobre a família Não há música escrita Sobre a família E há muita possibilidade Nós temos muitos Compositores brasileiros Que poderiam escrever Muito assunto Dentro da palavra de Deus Sobre a questão De princípios de Deus Sobre a família Mas então O senhor acha que O feminismo que veio Colocou o homem Um pouco de lado O homem tem perdido O seu papel Ele tem deixado de lado Por exemplo Neste livro aqui Eu falo sobre O papel do marido Que duas coisas básicas Liderança e amor Ok O papel da esposa Seguir a liderança Respeitar o marido Seguir a liderança do marido Às vezes A liderança é falha Mas a esposa Precisa entender Que o coração Do seu marido Está na mão de Deus E se ela ora Deus pode mudar O coração do marido Então são assuntos assim Papel do marido Esposa Comunicação O casal entra em casamento Acho que vai ser mil maravilhas Logo percebem Que não sabem Comunicar Para a conta Acho que o romantismo Vai tomar conta Não vai ter problema E tem problema Muito sério E qual é o segredo Para ficar casado Cinquenta anos? Essa pergunta Foi feita Para a minha esposa Numa entrevista Na televisão Em Belém E ela disse O segredo É duas pessoas Que tem uma tremenda Capacidade De pedir perdão E perdoar Porque Olha Quando eu faço um casamento Estou fazendo um casamento Com um pecador E uma pecadora Então Vai ter dificuldade Então nós temos que saber Lidar E a graça de Deus Precisa permear tudo Dentro das nossas casas Graças a Deus Olha Muito obrigado Eu imagino Estou precisando Fazer uns novos seminários Com o senhor Que agora Eu tenho trinta e um O senhor está com cinquenta Eu pedi de casado Então nós temos Tem bastante coisa Para aprender Com o senhor Sobre isso Olha Muito obrigado Por o senhor ter vindo No nosso programa Foi uma alegria Assim O senhor não tem ideia Da alegria Que foi estar com o senhor Aqui E poder entrevistá-lo As suas bênçãos Me abençoam Me edificam Obrigado E eu tenho certeza Que edificou também A vida dos nossos telespectadores Muito obrigado Porque você está aí com a gente No programa Conta as bênçãos Que Deus possa abençoar a sua vida E você também Que é casado Possa ter um casamento Assim Tão longo Tão maravilhoso Tão maravilhoso Quanto do pastor Que Deus possa abençoar a sua vida E você que não é casado Que Deus também Que Deus possa te dar Um varão Uma vareta Abençoada Alguém abençoado Na sua vida Para você ser Uma pessoa Um casamento bom Porque isso é muito importante Na nossa vida Muito obrigado Porque você está no nosso programa Participa do nosso programa E até o nosso próximo Conta as bênçãos Aqui na TVJet Deus abençoe a sua vida Conta as bênçãos Dizem quantas são Recebidas na divina mão Vem dizê-las todas de uma vez E verás surpreso Quanto Deus já fez Conta as bênçãos Conta as bênçãos